Mostrando esse vídeo aqui, começando mostrando ele O cacto parafuso pendente O pessoal chama ele de rabo de porco Eu vou suspender aqui Olha, é um cacto Já percebi que é um cacto de fácil cultivo Entendeu? Olha, ele brota fácil É um cacto, tem a mesma qualidade do cacto samambaya Olha como está enraizando aqui Então eu coloquei aqui perto do substrato Para ele começar a enraizar E começou a enraizar Vou manter ele aqui Vou manter ele aqui para Para ele começar a continuar enraizando Olha E torcei para não quebrar Qualquer dúvida, eu vou estar procurando me informar a respeito dele Eu vou colocar aqui Que esse substrato aqui é muito legal E eu vou deixar ele crescer aqui um pouco E enraizar para já fazer o transplante com a raiz Olha, muito top Está em meio aos outros cactos aqui Desde já, muito obrigado Se inscreva no nosso canal E acompanhe nossos vídeos Tchau 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 Tchau